Perfumaria de nicho aqui no canal Perfumolotra. Nesse vídeo você vai entender o estardalhaço que o sospiro vibrato está causando entre os amantes da perfumaria de nicho. Bora conferir. Sejam muito bem-vindos ao canal O Perfumolotra. Está tudo bem com vocês? Hilário Júnior aqui trazendo hoje treta. E é treta perfumística da perfumaria de nicho, hein? É uma treta de alto nível. Acontece, galera, que esse perfume está super, super hypado aqui no Brasil. Só que ele está sendo comparado com outro perfume de nicho que foi lançado antes. É dessa treta que a gente gosta aqui nesse canal. Então já chega se inscrevendo. Seja mais um Perfumolotra aqui no YouTube e também no nosso Instagram, arroba o Perfumolotra. Considere também se tornar um membro para apoiar ainda mais esse canal. Galera, sospiro vibrato. Já vou pegar a fita olfativa. E eu tenho acompanhado, na verdade, o lançamento... O lançamento não, a hype desse perfume desde o lançamento em 2022. Quem participa de grupo de decante, grupo de nicho, grupo de perfumaria, de Facebook, de WhatsApp, sabe exatamente do que eu estou falando e sabe que essa hype aí já é um pouco antiga, tá? Então a gente tem aqui um perfume de nicho cítrico que é muito comparado ao Bulgari Tigar. E o Bulgari Tigar é de 2016 e o vibrato de 2022. E eu tenho ele aqui em decante, no decantezinho da The King of Decants. Deixo o link aqui no topo dos comentários, junto com o cupom Perfumolotra. Na The King of Parfums, ele deve voltar em breve, né? Devido a altíssima hype, altíssima procura, já esgotou, já evaporou, mesmo sendo um perfume de nicho, tá? Para vocês verem como é que está a situação dele. Então o que nós temos aqui? Vamos lá. Uma toranja brilhante, linda, maravilhosa e perfeita. Vamos fazer a comparação para vocês entenderem? Porque o Bulgari Tigar, ele é um perfume já muito conhecido. Se vocês nunca sentiram o cheiro dele, eu tenho um decante aqui, tá? Pelo menos algum contratipo vocês já procuraram por aí. Então o que a gente tem? A gente tem uma toranja e uma nota de gengibre. Quando o perfumista quer dar essa... Me perdoe o trocadilho aí. Essa vibração, né? Deixar um perfume vibrante, energizante, que acorda qualquer pessoa, é nota cítrica, gente. Especiarias frescas, então, nem se fala. Então aqui a gente tem toranja, uma toranja super brilhante, revigorante, energizante, que é ainda mais potencializada pelo efeito efervescente do gengibre. Acontece que até então, eu estou falando dos dois perfumes, tá? Os dois perfumes abrem exatamente assim. Só que o Bulgari Tigar, ele já é mais linear. Ele vai mais direto ao ponto. Só que isso não é um demérito, uma vez que o cheiro abre perfeito e termina perfeito, né? Então, nenhum problema dele ser linear. Só que é como se essa toranja abraçasse o gengibre e fosse caminhando em linha reta até o final da vida da fragrância, onde nesse caminho eles vão meio que se desgastando, vai sobrando o lado cítrico, fresco, e vai perdendo só esse efeito efervescente, até chegar naquela base mais confortável, almiscarada. Então, abre um perfume energizante e termina naquela vibe de paz e conforto. É exatamente isso o Bulgari, gente. Agora, o vibrato, ele é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que a toranja e o gengibre, eles não fazem esse caminho em linha reta. Eles preferem dar um rolé antes e eles dão uma volta. E nessa volta, antes de chegar ao final, eles passam, eu diria, por um campo de íris. E essa é a grande diferença. Porque quando a toranja e o gengibre passam pela íris, que fica ali mais ou menos no coração da fragrância, aquelas notas atalcadas, eles vão pegando esse efeito atalcado sem perder aquele toque mais energizante e frisante. Ou pelo menos sem perder totalmente, não de início no momento desse encontro. É claro que até o final vai perdendo esse efeito frisante aí, efeito efervescente, né? Então, eu acho que a grande diferença, a primeira grande diferença é essa. É um perfume que abre cítrico, especiado, fresco, efervescente, e que vai pegando ali uma vibe meio atalcada. E essa vibe mais seca, com esse contraste revigorante, isso não atrapalha em nada. Muito pelo contrário, gera ainda mais harmonia. E até que vai chegando até a parte final, que é a mesma parte mais almiscarada. Vocês vão ver ali notas amadeiradas, vão ver nota de âmbar também, mas não é um perfume adocicado oriental, tá? É um perfume bem cítrico mesmo. E essa volta que eles dão aí, por esse suposto campo de íris, é o que faz diferença no cheiro, mas essa diferença de cheiro também vai impactar aonde? Na performance. Por quê? Porque se eles fazem um caminho, se eles percorrem um caminho mais prolongado, é sinal de que ela vai durar mais tempo na pele, né? O Bulgari Tigar, ele ficou na minha pele cerca de 6 a 7 horas, e o Sospiro Vibrato ultrapassou um pouco as 9 horas de fixação. Então, temos aqui um perfume melhor, na minha opinião, porque ele tem um pouquinho mais de profundidade, ele tem um pouco mais de elementos aí na pirâmide olfativa, que são essas nuances atalcadas. Não é um perfume super polvoroso, tá, gente? É bom lembrar isso. E isso vai impactar ainda na performance, né? Porque fixou mais ou menos umas 9 horas na minha pele, mantendo o frescor. Gente, pra um perfume fresco durar isso tudo, é bem raro, tá? E quanto à projeção, já que eu tô falando de performance, projeta muito bem. Projeta e muito, gente. E aí eu já vou entrar, inclusive, na questão dos elogios, pra quem gosta de receber elogio. Gente, esse perfume aqui, ele é tão gostoso, ele é tão fácil de agradar, que eu diria que pode ser o seu primeiro perfume de nicho. Você tá querendo entrar na perfumaria de nicho, eu não te aconselho chegar logo nos perfumes desafiadores. Eu te aconselho a explorar primeiro a qualidade que a perfumaria de nicho tem a oferecer. E aqui, gente, tem de sobra. Podem ter certeza disso. Quando eu cheguei, vou falar, eu cheguei na barbearia, né? Eu cheguei, acabou, gente. Todo mundo perguntando. A galera também sabe, me conhece, né? Sabe que eu tenho esse trabalho com perfumes no YouTube, no Instagram e tudo mais. Então eles vêm me perguntar, caraca, que esse de hoje tá complicado. E todo mundo vindo perguntar o nome do perfume, porque ele realmente é muito agradável. Gente, eu acho difícil demais uma pessoa não gostar de um perfume desse. Ele é fresco, já vou entrar em ocasiões. Ele é ideal pra usar em dia a dia, mas com elegância, no seu trabalho. Enfim, gente, simplesmente qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque ele é muito chique. E o que é chique dele não chega nem a ser a questão da construção. Ah, é um perfume mirabolante. Não. É a qualidade que é notável por qualquer pessoa, ainda que ela não seja fanática por perfume assim como nós. Bom, diante disso tudo, só me resta, então, dar o nível de perfumólatra básico pra esse perfume, ainda que seja um perfume de nicho com valor mais alto, tá? Um perfume super agradável. Ele é pra qualquer pessoa, como eu já disse, pra homens e mulheres, pode ser o seu primeiro perfume de nicho. Fácil, fácil, fácil. Eu sei que acabou lá na The King of Parfums, mas tem na The King of Decants. Enquanto isso, você pode se aquecer, você pode testar, não é só porque é um perfume fácil de agradar, ultra agradável e gostoso e elogiável, que você vai sair dando blind perfume caro. Dá uma passadinha antes na The King of Decants que lá tem os decantes desse perfume em vários tamanhos pra você economizar. Então é isso, galera. Acabou a resenha, ela foi rápida, direto ao ponto, igual o Bulgari, antigar, né? Então fechamos aqui, deixa o seu like se você gostou e se essa resenha foi útil pra você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra me ajudar a chegar na nossa meta de 30 mil inscritos até o final de 2024. Quer ajudar mais ainda? Vou deixar um conteúdo aqui pra vocês assistirem porque acompanhando os conteúdos do canal é sempre a melhor forma de ajudar esse canal a crescer. Muito obrigado, a gente se vê na nossa próxima resenha. E aí a gente se vê